Olá gente, vou mostrar aqui como formatar o cartão de memória para o teclado É o Cássio 6250, isso serve também para o 6200, para outros modelos aí da Cássio Ó, tá vendo que o cartão é de 4GB, tá? E é sem aquele adaptador, tá? Não tem adaptador, é só o cartãozinho Quando você vai comprar um cartão para esse teclado, para colocar ritmos ou midi, enfim Tem que ser um cartãozinho assim, tá? Pode ser 4GB, pode ser 2GB, não pode ser mais de 4GB E tem que ser esse modelo mais antigo, é bem difícil de encontrar até esse modelo, né? Eu tenho alguma coisa aqui, mas em geral é mais difícil de encontrar, mas enfim Eu vou colocar ele aqui no teclado Esse vídeo aqui é para mostrar como formatar, então vamos lá Coloquei ele aqui, a gente espera um pouquinho até ele reconhecer, né? Aí eu aperto aqui em funções Aí você vai descer, aqui tem um cursor aqui, você vai descendo Vai descendo até chegar aqui, ó Tá vendo? Pra ver bem aqui, né? Play Card Você aperta o Enter, o Enter é aqui, ó E aí Aqui mais uma vez você vai descer Até achar a função Card Formate, tá? Aqui do ladinho ele tem uma marcaçãozinha ali que vai marcando, né? Aí você aperta o Enter Aí ele vai pedir se você realmente quer fazer isso O Yes é aqui, você dá um Yes Ó, já tá formatando, ó Aí ele vai terminar de formatar Quando ele vai formatar, ok, você vai botar ele no computador No computador você vai ver que ele criou uma pastinha escrito Music Data E aí você vai colocar os ritmos dentro daquela pastinha Music Data Eu tenho depois outro vídeo no nosso canal aqui Que mostra como passar os ritmos do pendrive pra memória Também é muito fácil, tá? Mas tem que seguir esse espaço aqui Se não formatar, ele não reconhece, tá? Tanto pra ritmo como pra midi, tá? Então é importante fazer isso aqui, tá? E também a gente tem ritmos pra esse teclado, tá? Se você precisar de ritmos pra esse modelo da Cassio Outros modelos, a gente também tem ritmos disponível pra venda Você pode estar entrando em contato e adquirindo aí com a gente, tá? É quase formatado aqui Eu só vou deixar ele finalizar aqui pra gente poder mostrar aí a finalização, né? E pra deixar ele prontinho Então ele vai terminando, ele vai formatando Ou vai diminuindo que quando ele chegar no finalzinho É porque terminou de formatar Tá quase lá Mais um pouquinho aí Já chegamos ao final aqui Ó, tá no último agora aí, ó Ok Fechou Terminou aqui Pronto Já pode apertar o êxito aqui Isso aí fora, né? E agora eu já posso tirar o pendrive Ou o cartão, né? E agora eu vou no computador E vou transferir os ritmos pra cá Muito fácil Muito simples